No vídeo de hoje, eu te ensino isso na Autos como desviar de pedras caindo de um cânion Thank you! Isso é muito especial porque deu exatamente assim Sejam bem-vindos a Utah! No Brasil! Isso afetou muito aqui Por que você não morreu lá? No português, eu amei! Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Agora é 6h30 da manhã E eu estou prestes a pegar a estrada agora E para outro estado, vou para St. George Vai ser a primeira vez na vida que eu vou fazer uma viagem assim sozinha Da última vez eu cruzei o país, mas foi com o Davi, né? Agora vai ser sozinha e por um motivo muito especial Vamos fazer uma transformação neste cabelito aqui E esse dia é muito especial para mim porque vai muito além de uma transformação Por que é tão especial para mim? Eu tenho uns apliques de tic-tac que às vezes vocês veem eu colocando, né? Para dar um pouquinho de mais volume Esse é o tamanho do meu comprimento agora, olha Ele está crescendo, mas ele está, olha Bem fininho, como vocês podem ver Meu cabelo não era assim Tem vídeos aqui no canal Logo no comecinho Eu lá na ilha, aonde todos os vídeos Eu tinha que resolver treta que dava nos comentários Que as pessoas falavam Você usa Mega Hair? Só confessa, fala logo de uma vez E eu falava, gente, mas eu não uso Mega Hair Meu cabelo, ele era tão grande Que as pessoas sempre acabavam achando que eu usava Mega Mas não, era o meu cabelo que estava realmente numa época muito saudável Estava muito bom Uma coisa que eu aprendi é que quando nós estamos bem aqui dentro Tudo fora reflete isso também E depois de setembro de 2017, depois que teve o furacão Irma lá na ilha Eu entrei em depressão E entrei numa ansiedade severa Não só eu passei por um momento tão traumático Que eu não desejo pra ninguém Estar embaixo do olho de um furacão De uma força tão grande Escutando aquele barulho Mas depois disso, quando eu cheguei Eu ainda tive que ler tantas e tantas e tantas coisas Como do tipo Por que você não morreu lá? Você deveria só ter morrido lá Que droga que você voltou Coisas muito pesadas E isso afetou muito aqui, sabe? Então eu fiquei com muita ansiedade Eu entrei em depressão Comecei a ter que tomar remédios E tudo isso mexeu com aqui E desde então, hoje em dia eu estou muito melhor Estou numa outra fase Mas desde então, meu cabelo nunca mais foi o mesmo Ele nunca mais conseguiu crescer como ele crescia antes Então hoje é um dia muito especial Porque eu vou poder voltar a ter aquele meu cabelo cheião E como é incrível, né? Poder ter esses recursos Às vezes pra gente poder fazer isso no nosso cabelo E poder assim Às vezes voltar numa época que o cabelo tava bem assim Mas enfim, eu tô muito ansiosa pra isso E eu vou fazer uma técnica Você vai parecer... Você faz assim, ó Vai parecer que você nem tá com mega Às vezes você faz assim E tem aquela técnica de... De finta adesiva, né? Que às vezes as pessoas falam assim Dá pra ver que tá com mega E esse é surreal de incrível E é por isso que eu tô indo viajar Tô indo até sem George pra fazer Com a criadora dessa técnica Estamos chique nesse canal, gente Então eu quero levar vocês comigo pra essa aventura Pra esse dia de transformação Que como eu falei, vai muito além de só a estética É algo que vai significar bastante pra mim Então bora pé na estrada Porque são duas horas e meia pra chegar lá E tem chão E não posso me atrasar, né? Porque eu sei lá quanto tempo vai demorar essa transformação aí Então vem comigo pra essa transformação Já deixa o joinha nesse vídeo E se inscreve no canal, tá bom? Então bora E estamos indo então rumo a St. George Falta 40 minutos E aí o que eu tava fazendo? Eu tô vendo aqui um monte de música Porque eu quero fazer um videozinho pro Instagram Fazendo, tipo, rapidinho a transformação, sabe? E aí eu tô tentando pegar a ideia de qual música Eu acho que eu já peguei uma Então eu já vou escutar a música que eu quero E na minha cabeça eu já vou imaginando Então eu já tô imaginando Na parte do Eu tô, tipo, eu dou uma tiradinha na cadeira Nem sei se ela tem cadeira igual a de vocabulariana, né? Mas eu dou uma tirada na cadeira Aí eu olho pro espelho com o cabelo como tá E falo Let's show girls Aí quando começa a ir batida Ela começa a fazer E aí eu vou fazer Enfim Eu tô, tipo, fazendo um brainstorm aqui na minha cabeça Do vídeo assim E aí Me segue lá no Instagram Pra depois vocês verem como que isso vai Tomar vida E aí Assim que ideia eu dou mais atualizações pra vocês Chegamos em St. George Sejam bem-vindos a Utah Meu estado do coração Onde eu passei minha infância Tem vários vídeos aqui do fundo baú Onde eu mostro pra vocês Espero que eu vou pro Alucaia Vocês caem! Aê! Finalmente estamos na câmera boa Gente, eu tô a 4 minutos da casa dela Tô tão feliz de estar aqui em Utah, gente Eu amo em Utah E é por isso que eu gosto tanto de morar em Las Vegas Porque a paisagem de Utah É muito igual a de Nevada De Las Vegas Porque são essas montanhas É o clima seco Esqueci de gravar o comecinho assim que eu cheguei na casa dela Porque assim Assim que eu entrei Eu já apaguei mico, né? Tipo assim Minha unha caiu na frente dela Assim, coisa de lojane, né? Então uma coisa importante de te falar Que eu esqueci de falar no vídeo É que era na casa dela, tá? Esse salão, na verdade Ela usa pra fazer os vídeos Do curso online dela Onde ela ensina essa técnica Pra cabeleireiros aí do mundo inteiro Então infelizmente Ela não atende clientes na casa dela Mas é só entrar no site dela Que você vê um mapa dos Estados Unidos inteiro Ou do mundo Até no Japão, Canadá E vamos levar isso pro Brasil, gente Que aí você vê Cabeleireiros perto de você Que fazem a técnica dela Gente, eu tô aqui então Olha Tô no... Eu falo que é a nave alienígena Então ela fez as luzes Geralmente como que ela faz Ela primeiro coloca as suas extensões E depois ela faz esse processo Mas o meu precisava muito Eu tava desde abril Sem fazer o cabelo, né? Então ela já deu uma... Um refresh aqui nas minhas luzes Deu uma repaginada Então assim que terminar as luzes aqui Aí sim A gente vai começar o processo de colocar Pra quem tem salão no Brasil Cabeleireiros aí do Brasil Que querem também usar essa técnica no Brasil Essa técnica que é exclusiva da McKenzie Que é a Invisible Beat Extension Ela tem uma escola Onde você pode ser certificado Pra fazer a técnica dela As aulas são tudo online Você vai... Faz tudo online Daqui a pouquinho eu venho Explicando tudinho certinho pra você Mas já fica aí Que você pode levar essa técnica Pro seu salão do Brasil Vamos ver quando ela terminar Mas pelo que eu vejo no Instagram dela É babadeira essa técnica Então vou continuar aqui Na minha casinha de alienígena É nóis Esse daqui são o cabelo que ela usou Então é exatamente assim, olha Então ele vai ficar com a raiz Tá vendo? Vai parecer bem com a minha raiz E com a cor Aí agora o que ela vai fazer? Ela vai pegar e vai mesclar A minha raiz junto com essa raiz também dele Pra ele ficar tipo bem naturalzão, sabe? Então estamos aqui fazendo ainda Ó, a raiz, tá vendo? advocating para você Oi, por isso que você está me arrumando Do né? Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu amo isso Você parece um merma Em português Eu amei, eu amo Eu amei muito Gente, olha esse resultado Brasil Vocês não conseguem ver Essa técnica dela Essa coisa, olha Você faz assim, olha isso Você não vê Eu vou tentar mostrar pra vocês aonde que tá Pra vocês terem uma ideia Ó, tá bem aqui Mas tá no couro cabeludo Então é impossível de ver Este é o meu Eu não vou mostrar pra mostrar pro Davi Ele vai surtar Olha só, olha no espelho Pra vocês terem uma ideia do comprimento Que tá o cabelo Hey guys, Mackenzie here I loved spending time with Lorraine today I wanna just tell you a little bit about my method And what we did today So we put two rows of invisible bead extensions Which is a method that I created about two years ago And we actually offer training for hairstylists all across the country Actually all across the globe So we have eight countries right now that represent IBE And the really cool thing about our training is it's all done online So even if you live in Brazil You can take our training The special thing about IBE is we place a mentor with you So you actually work over a few months with a mentor one-on-one Because hair extensions are so important to know how to do them correctly You can really, really mess up somebody's hair As I'm sure you all have seen some horror stories IBE is not a horror story If this is done correctly It is the most amazing, comfortable, damage-free, seamless method on the market And I'm so humbled that Lorraine is now wearing two rows, baby Hey, look at this It's all good We have a new mermaid in town, you guys Gente, and... Oh, now with the light of the day Oh, where's the extension? Where's the extension? I mean, I've never seen it like this And if someone says the contrary, I'm kidding I'm going now, so I'm going now to come home So, I'm going now to come home So, I'm going now to come home I'm going to show you, so I'm not going to post anything on the stories Because if you're going to see it, I'm going to see it I mean, I'm going to see it I'm going to see it, I'm going to see it Cabelereiro de plantão Vocês precisam colocar a técnica da McKenzie No salão de vocês Eu juro que parece que eu não tô com nada no cabelo Eu não sinto nada E olha o tanto de cabelo que ela colocou Não tá pesado Vocês viram, eu posso fazer qualquer coisa Olha, no cabelo E não mostra absolutamente nada Vão lá no Instagram dela Só dê uma olhada nos vídeos, as fotos Pra vocês verem, assim, o que eu tô falando Então agora, vamos pra casa E vamos ver a reação da Vi Antes eu acho que eu parai algum McDonald's da vida Pra pegar uma comidinha, gente Que eu tô morta de fome e nem comi nada Desde que eu acordei E agora já é seis da nard Seis da nard Narnia, né? Seis da tarde Então bora comigo pegar uma coisinha pra comer E penexada Bora pra ver I'll have a Big Mac as a meal, then, please Ok, você quer que isso, medium ou large? Medium Uma bebida? Uma coisinha, por favor Ok, nada mais? Não, isso vai ser Ok, o total vem 7h40 aqui na janela Ok, obrigada Você é bem-vindo Nossa, gente, a minha fome tá muito grande Obrigada, você também Gente, a gente tá passando agora pelos canyons Eu acho muito engraçado Número um é lindo Mas número dois Tem um monte de placa assim Cuidado com as pedras que podem cair E tipo assim Só tem canyons aqui no caso, né? E só tem um monte de pedra aqui do meu lado Então, pra onde que você vai? Se cai uma pedra, você tá dirigindo Tipo, como que você fica olhando pra cima E do nada vai cair uma pedra? Você não vai nem que vai cair uma pedra E acontece É Então assim, tô dirigindo no meio dos canyons agora Pode cair pedras E eu te ensino isso na autoscom Como desviar de pedras caindo de um canyon Gente, duas horas depois cheguei em Las Vegas Tô chegando aqui em casa O Davi vai me encontrar ali na garagem Que eu tô cheia de coisa aqui Que eu levei um monte de tripé e tudo pra gravar E aí eu vou mostrar pra eles Vamos ver a reação dele Ele já tá acostumado a ver o meu cabelo desse tamanho, né? Quando ele tá com o... O tic-tac A aplicação de... O aplique de tic-tac Mas agora não é tic-tac Agora é como se fosse meu cabelo mesmo, né? Isso aqui não sai Lá só aguentava ficar tipo assim Uma hora e já tirava Então tô chegando Vamos ver Ei! Ei! Não pode! É que eu gosto de... Para! ...de fazer isso Tá, dois, três e... Pode olhar Agora eu tô bom olhar Ai, olha Tá, vai Nossa, tá bem longo Aham Nossa, amor Tava... Calma aí Antes tava aqui Agora tá aqui É Tá do tamanho que tava na ilha agora Mas cadê o negócio? A transição? Olha atrás Ele Nossa, calma aí Não tem aquilo mais? Não Que... Nossa, tipo É cabelo natural isso E calma aí Você pode dormir com isso e tudo? É Você toma banho Pintei o cabelo Isso não sai Nossa, amor Parece tipo Natural Não parece meu cabelo? Não tem nem como ver aquela transição mais É Nossa, amor Tá lindo A cor e tudo tá lindo Ó, não é tipo meu cabelo mesmo? Caraca, olha Você tá linda, amor E é, amor Valeu a pena até Você pegar e ficar cinco horas longe de mim É Então, gente Davi aprovou Nossa, aprovei muito Tocaram aqui a raiz também? É, eu refiz meu loiro Ó, você reparou? Porque antes tava mais castanha Agora dá pra ver que tá tudo loiro É, ó Tá tudo loirinho agora, olha Nossa, amor Seu cabelo ficou lindo Que que é, amor Faz o girinho de 360 agora Como se fosse modelo Nossa, dá pra ver que tá bem longo agora Quando você faz assim E como ele tá assim Bem volumoso assim? Ué, porque Tá com mais cabelo, né? Nossa, amor Você tá linda Obrigada, amor Linda, linda, linda Obrigada, amor Dá até Uma honra de ter você Vou subir Que foi um dia super longo E ó, o Davi até reparou Que eu fiz as luzes, hein? Eu nem tinha contado pra ele Que eu ia fazer as luzes Na verdade, eu nem sabia Que a gente ia fazer as luzes É, ela na hora decidiu Que a gente ia fazer Mas então é isso Dá joinha nesse vídeo Se você gostou da nossa transformação A la sereia agora E vai lá no Instagram Pra ver todas as fotinhas Que eu vou postar, tá bom? Então é isso Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau